Até aqui, sob este solidão Ninguém estendeu a mão Para te ajudar Até aqui, som, lágrima e cor Angústia e dor No teu coração Mas chega um novo tempo Para a tua vida O tempo de cantar Chegou, surge um novo dia Um novo dia Mas chega um novo tempo Para a tua vida O tempo de cantar chegou Surge um novo dia Um novo dia Acredite, você vai vencer Porque Deus tem poder Para mudar a tua história Acredite, Deus tem solução E estende a mão Chegou a tua hora Chegou a tua hora Surge um novo dia Surge um novo dia Para mudar a tua história Acredite, Deus tem solução E estende a mão E estende a mão Chegou a tua hora 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 A CIDADE NO BRASIL